Tá, o melhor é subjetivo. Até porque eu não falei que o melhor ou o pior pra quem achar melhor tudo bem, tá ligado? A única coisa que eu contestei foi uma premiação, premiar o melhor. Aí pra mim eu acho que não é subjetivo, tá ligado? Eu acho que tipo assim, eu acho LOL um jogo bom e Dota um jogo ruim. O jogador de Dota vai achar Dota bom e LOL ruim, tá ligado? Simples assim. Mas a partir do momento que você pega e coloca uma premiação de esportes e você quer premiar o melhor, aí eu acho que você tem que ter categorias ditando o que é o melhor jogo, né? E não pro voto popular. Senão seria o jogo mais famoso e não o melhor jogo. Foi isso que eu falei, tá ligado? O Serol acha o Free Fire o melhor jogo do mundo. Eu acho o jogo uma bosta, tá tudo bem, né? Certo?